Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva, e clique no sininho para receber as notificações. Top 10 melhores restaurantes do mundo Desde 2002, The World's Fifth Best Restaurants reflete a diversidade da paisagem culinária mundial. Graças ao seu painel de mais de mil especialistas culinários, bem como ao seu procedimento de votação estruturado e auditado, a lista anual dos melhores restaurantes do mundo oferece algum dos melhores destinos para experiências gastronômicas, além de ser uma referência para tendências gastronômicas globais. Asador Etzebahi O chefe Victor Arginzones tem uma notável capacidade de extrair o sabor explosivo de ingredientes aparentemente simples, a maioria dos quais é grelhada sobre uma lareira aberta. Arginzones respeita os sabores naturais intrínsecos dos principais produtos locais e estimula delicadamente cada ingrediente a mostrar seu potencial. Leite de cabra misturado com manteiga etérea, ervilhas amplificadas em seu próprio suco e carne seca envelhecida por tantos dias que queimam com o Nami. Arginzones cozinha legumes e proteínas, incluindo sorvete, em uma variedade de carvões que ele faz de uma variedade de madeiras, incluindo na maioria dos pratos com pelo menos uma sugestão de defumado. O chefe Arginzones nasceu e cresceu na comunidade agrícola de Axpe, uma pequena vila pitoresca situada nas montanhas, a uma hora de carro de Bilbao. Ele é autodidata e só trabalhou em uma cozinha, a sua própria, onde projetou e construiu suas famosas grades de aquecimento ajustáveis. Apesar de seu status de renome mundial, o que separa Etzebahi de muitos outros restaurantes de classe mundial é a sua simples e austera sala de jantar adornada com pedras no segundo andar, que é totalmente despretensiosa. O excêntrico maître e sommelier Augusty Peris preside as operações de frente, apresentando um estilo de serviço descontraído e charme natural. O térreo do Etzebahi abriga um bar básico que também funciona como pub da vila. Mugaritz Andoni Luiz Aduriz, conhecido simplesmente como Andoni, é considerado por muitos observadores o herdeiro natural do título de chefe mais pioneiro na Espanha, depois de Ferran Adrià. Tratando Mugaritz como um laboratório de pesquisa, ele incentiva a inovação e a criatividade em toda a sua equipe. Uma refeição acontece em 20 pratos. Vários deles, se o tempo estiver bom, servidos nos maravilhosos jardins ao redor do restaurante. A cozinha básica combina muitas vezes elementos das montanhas e do mar, e por isso é em Mugaritz, onde o cardápio pode passar dos corações de alface com chouriço e salmão curado em casa, através de folhas de toupeira e medula óssea apresentadas em um livro, até o sorvete de Tiger Nut e creme com arroz frito fresco. Uma das maiores coisas sobre Mugaritz é o sentido do jogo. Seja os garçons jogando uma bola curva para os amantes de vinho na mesa, com uma garrafa misteriosa, um rosado bem envelhecido do Chateau Moussard do Líbano, talvez, ou a apresentação de chocolate Petit Force em uma caixa de carvalho empilhada projetada para aludir aos sete pecados capitais. Arpégie Um dos poucos cozinheiros que permaneceram no topo da alta gastronomia global por décadas, Alain Passard, precisa de pouca introdução. Ele manteve suas três estrelas Michelin no Arpégie, por mais de duas décadas em tempos de grande mudança pessoal e culinária, e em 2016 ele recebeu o prêmio do The Diners Club Lifetime Achievement nos melhores cinquenta restaurantes do mundo. Passard, famosamente em 2001, anunciou que Arpégie, até então uma instituição de carne, estava se tornando vegetariana, e embora a carne tenha retornado ao restaurante em menor quantidade, os vegetais ainda tomam o palco principal. Eles chegam diariamente das fazendas da própria Passard e aparecem nos pratos dos comensais logo em seguida. Apesar de seu cardápio em constante mudança, a Passard conseguiu acumular uma série de pratos assinados ao longo dos anos, alguns tão famosos que os clientes reservam mesas de antecedência para o primeiro sabor dos espargos brancos na primavera ou a chegada de trufas negras no inverno. Outros pratos de assinatura incluem os bolinhos, recheados com legumes da estação e o carpácio de lagostim com caviar. Maido Quando o Peru encontra o Japão na culinária, o Nikkei nasceu, e o chefe Mitsuhara Michi Atsumura é o Rei Nikkei. Isso se traduz em um local acolhedor, onde peixes frescos e molhos recheados de frutas cítricas reinam. Não é à toa que ele foi eleito o melhor restaurante da América Latina em 2017, batendo nas proximidades da central de seu período de 3 anos no número 1. O cardápio Nikkei Experience do chefe Misha é uma jornada pela cozinha de fusão peruana e japonesa, com ênfase em frutos do mar. Abacalhau suculentos marinados em miso com nozes crocantes, nigiri sushi, arroz de ouriço do mar, costela de carne de 50 horas e até sorvete de tofu cheesecake. Tudo canta com sabor. Zingui e as cores naturais e brilhantes que vêm dos produtos do Peru. Há também um balcão de sushi e um menu separado para os clientes diários ou empresariais. Nascida em Lima, Tsumura foi encorajado por seu pai a transformar sua paixão por culinária em profissão. Depois de estudar artes culinárias nos Estados Unidos, foi ao Japão para aprender sobre sua herança cultural e culinária. Ele passou muitos meses lavando pratos antes de aprender habilidades vitais com facas e eventualmente como cozinhar arroz e fazer sushi. Ele aceitou um emprego no Sheraton retornar a Lima e alguns anos depois abriu uma ido. Central Os chefes Virgílio Martinez e Pia León são um santuário para tudo que é peruano, incluindo muitos ingredientes que raramente são servidos em outros lugares. A equipe de marido e mulher tem viajado por todo o país por vários anos para obter produtos interessantes e únicos da terra, do mar e das montanhas. Martinez e León gostam de brincar com muitas variedades de milho, batata e produtos muito mais obscuros oferecidos pela paisagem vastamente biodiversa do Peru. Os clássicos incluem o Land of Corn e o Stream Stings, com pratos mais recentes, como o Vaters of Nanai, com peixes de piranha servidos em uma cabeça inteira de piranha, cheia de dentes afiados. O cardápio explora todas as altitudes, de 20 metros abaixo do nível do mar até 4.100 metros acima e em mais de 17 cursos. Martinez e León se casaram 4 dias após a cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2013, onde celebraram a primeira aparição da Central na lista. León dirige a cozinha no dia a dia, enquanto Martinez ainda supervisiona o cardápio. O casal corre junto, trabalha junto e viaja junto, muitas vezes em busca de novos ingredientes com a irmã de Martinez, Malena. Gagan Nos últimos 4 anos consecutivos, Gagan foi eleito número 1 dos 50 melhores restaurantes da Ásia. Testemunhado a constante inovação e melhoria neste centro de criatividade e constante evolução. O chefe, Gagan Anand, influenciado pelo El Bulli, serve um cardápio de 25 ou mais pratos de petiscos rápidos, muitos dos quais são comidos com as mãos. Embora Gagan seja atualmente o melhor que a Ásia tem para oferecer, não será por muito mais tempo, já que Anand se comprometeu a fechar seu principal restaurante em 2020, depois de 10 anos servindo gastrônomos de todo o mundo. Após o serviço final, ele planeja abrir um pequeno restaurante em Fukuoda, no Japão, com um colega de 50 melhores restaurantes da Ásia, Takeshi Go Fukuyama, da Meijon Dela Naturi Go. Com a ajuda de uma cozinha de testes e de alguns equipamentos novos e brilhantes, o cardápio de Anand evoluiu de um indiano puramente moderno para uma culinária muito mais global, pois o chefe viajou e influenciou restaurantes de todo o mundo. O cardápio agora inclui picadas de taco de inspiração mexicana, sushi nigiri japonês indiano e até biscoitos de berinjela Oreo. O clássico Yogurt Explosion permanece no menu, ao lado de assinaturas mais recentes, como o Lick It Up, em que seus clientes são incentivados a lamber um saboroso caril direto do prato. Eleven Madison Park No verão de 2017, pouco depois de ser nomeado o melhor restaurante do mundo, o Eleven Madison Park foi fechado para um facelift. Reabriu-se com uma estética limpa e atualizada, marcada por banquetas de mohar azul cobalto, mosaicos de azulejos e uma pintura azul da artista Rita Ackermann, que preside a sala de jantar. A equipe também expandiu a área do bar para dar espaço a outras mesas. Quando Eleven Madison Park reabriu após a reforma, o revestimento do chef Daniel Unn assumiu uma estética mais minimalista e quase nórdica. Seu icônico pato de lavanda e mel transformou-se em um pato com mel e rutabaga. Ele introduziu o que se tornou um sucesso instantâneo, um saboroso cheesecake feito de esturjão defumado, ungido com uma montanha de caviar. Para aqueles que procuram experimentar uma refeição mais curta, o bar oferece um menu de degustação de 5 pratos, em comparação às 8 a 10 pratos da sala de jantar. O chef suíço Unn começou a trabalhar em cozinhas aos 14 anos e ganhou sua primeira Estrela Michelin aos 24. Tornou-se chefe executivo do Eleven Madison Park em 2006, quando o restaurante pertencia à Union Square Hospitality Group de Danmeyer. Em 2011, ele se tornou coproprietário do carismático Will Guidara, que comanda a frente da casa. Mirazur A vista panorâmica de Mirazur com vista para o mar Mediterrâneo, em uma enseada repleta de palmeiras situada a poucos passos da fronteira com a Itália, é motivo suficiente para dirigir uma hora de início. Aqui, o chefe Mauro Colagreco reúne pratos modernos e delicadamente saboreados, imbuídos da essência de coto azul por meio de ingredientes locais franceses e italianos. Colagreco cultiva grande parte dos produtos de Mirazur em sua própria fazenda de quintal, enquanto obtém produtos adicionais do mercado de Ventimiglia nas proximidades. A sazonalidade guia seus cardápios, que são ricos em vegetais e frutos do mar do oceano ao redor. Filete de anchova em esqueletos de anchova fritos iluminados com o suco de famosos limões de menton ou assinatura do Colagreco. Ostras com tapioca, creme de cebola e pera. É o Cellar de Canroca Duas vezes classificado como o restaurante número um do mundo, prospera com a criatividade infinita do trio de irmãos gastronomicamente talentosos por trás de um dos restaurantes mais aclamados do planeta. Duas vezes classificados como o restaurante número um do mundo, prospera com a criatividade infinita do trio de irmãos gastronomicamente talentosos por trás de um dos restaurantes mais aclamados do planeta. Sente-se a sua mesa na sala de jantar e arejada do restaurante de Alcellar de Canroca, e você verá três pedras como peça central. Cada um representa um dos irmãos, cujo sobrenome se traduz como Roque, do espanhol Juan, o chefe, Josep, o sommelier, e Jordi, o chefe de pastelaria. Criações complexas, inspiradas nas memórias de infância de Rocas. Seus pais tinham um restaurante em Girona e ainda cozinhavam para equipe todos os dias. Os ingredientes locais ou sua pura força criativa. Um senso de brincadeira é instilado nos pratos, com técnicas inovadoras de culinária e apresentações únicas que estimulam a mente tanto quanto os sentidos. O vinho em emparelhamento, que aumenta e completa os sabores, poderia ser um motivo para visitar por conta própria. Os destaques incluem as azeitonas congeladas, colhidas diretamente de uma oliveira de bonsai, que explode com sabor na boca. Conchas de ostras, liofilizadas com tartare de ostras. Pequenas interpretações de pratos tradicionais básicos e uma sobremesa infundida com essência do livro antigo. Osteria Francescana Máximo Bottura pode ser uma grande personalidade com projetos internacionais de alto perfil, mas a Osteria Francescana continua a ser um restaurante pequeno e discreto na relativamente modesta cidade italiana de Modena. Também oferece uma das mais requintadas experiências gastronômicas do mundo, combinando a tradição com uma modernidade feroz, concepções filosóficas com sabor antiquado e calor com ousadia. Em seus primeiros dias, o restaurante quase fechou depois que moradores locais conservadores resistiram à abordagem tradicional de rebaixar a cozinha italiana de Bottura. Felizmente, o chefe nascido localmente e sua esposa americana, Lara Gilmore, preservaram. Agora claro, Bottura é festejado por colegas-chefes, críticos e clientes, tanto mais perto de casa como de todo o mundo. Bottura testa uma série de narrativas através de seus pratos, brincando com ingredientes da região, circundante de Emília Romagna. Os cursos incluem as agora famosas e igualmente deliciosas, 5 Idades de Parmigiano-Rediano, que levam à lanchonete pelo estimado queijo da região em diferentes temperaturas, texturas e sabores, bem como a sopa do mar Adriático. Este último assume a forma de navio pirata, de massa de torta, repleto de caracóis do mar, mariscos, lagosta azul e mariscos de trufas, como representação das viagens, da sazonalidade e da costa local. As criações da cozinha são fortemente influenciadas pela arte e música, em particular o jazz. E o espaço para refeições é composto por três salas elegantes decoradas com obras de arte contemporânea da atualidade. O Osteria Francescana liderou a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2016, foi nomeado número 2 em 2017 e retorna a cúpula da edição de 2018 como vencedora do prêmio Melhor Restaurante do Mundo, patrocinado por S. Pelegrino e Aquapana. Mundo, patrocinado por S. Pelegrino e Aquapana.